Família, que dia corrido hoje. Acordei cedaço, velho, pra treinar, porque tinha que ir no mercado. Acabou que eu tô almoçando agora só, antes de levar essa pessoa aqui, ó, no dentista de novo. Que tomou injeção hoje, pra melhorar logo. Medicamento, né? É. É gigante. Pra tirar o edema. Sofreu, velho. Tadinha, tá inchadinha. Tirou dois dentes, um de baixo e um de cima. Do mesmo lado, né? Do mesmo lado. Pra ter o outro pra comer, mas não pode comer, eu não entendi isso aí. Não pode mastigar. Só é pra engolir. É porque tudo que mastiga vai caindo pra lá. É, não tem como. Tem que engolir, não tem. E aí é isso. Tá ligado. E aí o dia fica corrido, você vai resolvendo as paradas no celular, enquanto você tá fazendo as coisas na vida real, tá ligado? E aí acaba que você grava as paradas e não posta. Eu gravei um storyzinho aqui, ó, no mercado com a minha soca. Continuar aqui um rolezão. Sabe Deus o role. Sabe Deus o role. Estamos aqui, família. E aí, como é que vocês estão? Boa terça-feira pra nós. Aquele zeitinho. O treininho já foi. Várias coisas rolando. Logo menos, tô prestes a trazer novidades pra vocês aí sobre lançamentos. Essa semana tem muita coisa rolando. Aí a gente chega em casa e ainda vira escora dos outros ainda. Meu, meu, eu quero escora. Tá ótimo aqui. Quero escorar. É mole. Fala, mozão, vem cá, faz um carinho. Quero escorar. A bicha é bruta demais, velho. Como é? Quero escorar. Como é que fala? Como é? Igual com esse dia, vai? Carvalho, vai? Um coisinho. Cois de poli. Eu sei.